o canal Tinga Tizil no canal do bairro aqui em canal fecho de freio Damião lembro para vocês que a feira que acontece é segunda-feira quer comprar quer vender fique ligado no canal do Tinga Tizil peço que vocês continuem se inscrevendo no canal do Tinga Tizil deixar aquele like e muito grato a todos vocês lembro para vocês também que estão pensando também fazer um serviço no seu automóvel pequeno médio grande só procurar auto pintura de alagoana serviço com qualidade garantida organização de irmão Beto Avenida da Lagoa no número 2845 telefone 8239 12 10 15 Palmeiras do Zinho de Alagoa isso aí esse gado aqui é do leu leu está com uma vaca boa aqui ó essa pintada aqui rapaz tem muita vaca hoje olha essa pintadinha aqui é três mil setecentos é leu e olha três mil setecentos aqui essa vaca aqui ó oi 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 e essa outra maior 5.500 5.500 Certo Depois dessa daqui a outra é 5.500 Tá com bastante vaca hoje aqui Tem bem umas 5 e 6 aqui Ó, essa aqui A média de leite é 7 litros Essa grana daí deve ir a mais Vamos dar um 10 aqui litro 15 Isso aí, ó 20, 40 é o carro Olha, rapa Que isso Vaca bonita aqui, ó Mas em quanto Em quanto é que ele anda Em 40 Patrulhão, essa vaca grande aqui Tá quanto? Quanto é ela? 3.500 É boa de leite ou é só pôr a batela? Ah, sério Vaca gorda Vaca gorda Vaca gorda Vaca gorda Primeiro aqui com a bezerrinha Uma bezerrinha fêmea E a média de leite é lá Não tô sabendo não, não foi preso nem a bezerra Tá certo Beleza 5 litros de parede E se é aquela outra? A outra é 4.600 também 4.600 também, ó A panela é de 10 a outra, viu? De 10, né? 10 litros também, aquela outra Bezerra novo também Boa mesmo também Ó, vaca aqui, ó Primeiro aqui, ó 4.600 Eu não vi, ó Rapaz, é bonito aqui só, isso Show mesmo Falou, Rogério Muito obrigado aí Pronto Aqui a partir de 750 reais Aí vem de 800, de 1.000, 1.200, de 1.500 Menor preço Aqui o preço tá variável aqui A partir de 750 reais Aqui no Curral do Tele Isso aí, ó Ó, os garrotos nele, olha que top, viu? Muito bom isso aqui, ó Aqui no Curral do Wellington Eita, a roteira boa Ó, que garrotos nele, isso aqui, ó Show de bola aqui Olha, esse garrotos aqui é 2.800 reais um pelo outro aqui, ó A 2.800 um pelo outro Dá a roteira boa aí, ó Ó, o rapaz aqui Essa vaca aqui, bonita que essa vaca aqui, ó Tá coxando quanta vaca? 3.700? 3.700 pro vaca parida Ó, essa vaca parida aqui, 3.700, ó A vaca é bonita aqui só, ó 3.700 essa vaca parida Olha E é bonita que sobe isso Ó, 3.700 aqui, essa vaca parida aqui, ó 3.700 Vaca parida por 3.700 É, é verdade isso Tá bonita demais, viu? Aqui tem no vento, hein, mano Ó, essa do carro tá aqui a 3.500 reais É doelinho isso aqui A 3.500 reais I know, e é top aqui Esse gato aqui é do... É do Bruno Ó, o fariseleiro e os garrotos aqui É a partir de quanto? É a partir de quanto aqui os garrotos? A partir de mil reais A partir de mil Ó, é a partir de mil reais aqui o gado, ó Aqui no curral do Bruno aqui, ó Ó, é Garroteira boa aí, ó A partir de mil reais Tem de mil... Ó, mil novecentos, mil e seiscentos Mil e setecentos E aqui os três aqui é... Três e quatrocentos Olha Esses três aqui, ó Tá boca, tomada e energia Tá vendendo a promoção Tá aí, ó Certo Cinco raçadas, dois mil e duzentos Um, dois, três, quatro E essa ali, cinco A mil e duzentos reais Esses raçadas aqui, ó A mil e duzentos, é? Dois e duzentos A dois duzentos Esse daqui assim é mil e duzentos Certo O raçado é a dois e duzentos, ó Garrote boa aí Garrote boa só crescendo agora É verdade, com certeza, hein As feiras não ajudam, né? Ó, bora Ó, esses garrotes vermelhos aqui, ó Raçados, a dois mil e duzentos reais Falou Falou Aqui é do Tié Ah, do Tié É Ó, novia bonita isso aí, ó Bonita e boa, viu? E boa Só umas duas Duas novia top aqui Ah, ah, ah O cigarrote aqui é do Tié Aí é a primeira de novo, hein São três Três Bom dia, senhores Primeiro O chão tá do outro lado também ali, ó Ó, esse garrote aqui é do É do Zé do Lica É o preço bom, meu amigo O melhor da feira O melhor da feira ali Ó, o preço melhor da feira aqui, ó É, o melhor da feira E o garrote aí pro três pontos Garrote A três mil é um pelo outro? Três pontos, sim, ó É um pelo outro, né? Isso Pronto Um pelo outro A três mil reais, ó Boi, viga, boi Isso é boi Boi de qualidade, né? Coisa boa Tá Passa assim também ali, ó Três pontos E olha aqui Isso é tudo aqui Também ali? É, sete por oito Sete por nove Dezesseis garrotes Pronto, dezesseis aqui, ó É, pra vender a três pontos Pra vender a três mil, ó Ainda tem a conversa E aquele ponto de revendimento Ainda tu chora Ou seja, ainda tu chora, né? Tem um chorinho Ainda tem um chorinho aí, ó A três mil reais Um pelo outro Tem dezesseis aqui, o total A três mil reais Dez um pelo outro Esse gado aqui é do Tiago Ah, que bezerrada boa 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 tapada aí A coisa Aqui tem uns 15, Javi? Tem doze Tem doze E o preço deles? R$1.900 R$1.900 Tem doze Aí mede quantas roupas? Tem umas oito cada um Tem um gatinho É verano Tem uma com sete De sete ou sete e meia, né? É, sete e meia pra frente É Ó, mil e novecentos já esse Esse também aqui é do Do Valver Esse aqui é maior Esse aqui é mãozinha que são eles, ó Esse sim Show de pó desse garrote Aqui tem uns 20, meu amigo E o preço deles? Seca A dois mil e quinhentos já Tem 20 aqui, ó Tem 20 aqui, ó Dá um rotinho bonito isso aqui, ó Bom dia, facineiro, tudo bom? Rapaz, já é bem zerrado hoje aqui A partir de quanto? De todo jeito Qual o menor preço? Seiscento Seiscento Pronto, a partir de seiscento Vai seiscento até quanto? Até dois mil Até dois mil, né? Certo, isso aí Baixou o preço de vez Ele não quer aparecer, não Não, se não, a namorada vai pegar no pé dele Bom dia, facineiro, tudo bom? Beleza? Aba o preço do garrote aí, está quanto? Qual o preço do garrote? Eu roubo com a mi-sem A mi-sem A minha raca é três e quinhentos 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 Aqui em setecentos Ó, é A partir de setecentos também aqui tem Um carro de bom e barato Não, não Naquele tempo ganha dinheiro R$1.400 É o menor preço ou é um pelo outro? Não Aí vai abaixando Ah, o maior preço é R$1.400 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 é um pelo outro? É Certo R$1.400 é um pelo outro Vai abaixando É, abaixando Então eu pergunto pra você Qual é o menor preço? O menor preço aí vende a R$1.250 A R$1.250 R$1.500 Ó aí, já abaixou Ó, tá R$1.100 Menor preço R$1.100 Você vê que é do João, né? É Certo, beleza Isso aqui é do Pedro Menon Essa aqui é a R$1.800 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 R$1.900 R$1.900 Pela outra É, uma pelando a outra Que nem ele fala Isso aqui é do Pedro Menon Não, isso aqui é É uma bezerra fêmea também Essa aqui, ó Essas aqui, ó Essas aqui, ó R$1.400 R$1.400 Essas bezerra aqui, ó Com 6.5 de arroba aqui, ó Tem 16 aqui, ó R$1.400 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 Olha aqui as garrotas topas aqui, ó De pedido menor isso aqui, ó Tem 16 aí Tem 16 tá colando aqui, ó É R$1.400 dois mil reais um pelo outro daqui ó Rota muito bonita aqui Esses são top aqui ó Rota mais Rota mais Biseu muito bom isso aqui R$ 2.000 um pelo outro Tem 16 É um gado aqui com nove arrugas Agora é bom, é isso Muito top É cada um melhor do que o outro A dois mil reais um pelo outro Agora é bom A roda top isso aqui Tem dezesseis Aqui é do Pedro Menos Agora pesto nos barrotas Aqui é top Ô João, esse gado é teu, João? E aqui, João, o preço? Os machos fazem bem a mil e quinhentos A fêmea a mil e oitocentos Pronto Os machos a mil e quinhentos E as fêmeas a mil e oitocentos Aqui é do João O bezerro macho a mil e quinhentos E as bezerras As garrotas fêmeas a mil e oitocentos A pequena curral do João Compra essas sete O que é mesmo, ó O que é rico, o preço das nuvens A dois e trezentos A dois mil e trezentos Ainda tem uma jogadinha Não, mas a gente tem com o preço do sete E aí, a gente tem que pagar Bota aí a dois contos Não, senhor É, tem um desconto a Índia É, tem um desconto a Índia Eita, amigo Vai Epa, não é assim não Muito mais Ó, esse que é dentro do Leandro Ó, Leandro, essas vacas É pra vender Três vacas por dez, é? Três vacas por dez mil Três vacas por dez mil E os garrotas, ó Tudo bom, viu? E o preço dos garrotas? Os garrotas é pra vender por quatro quinhentos Quatro quinhentos? É, eu vi os garrotas Certo Os garrotas ali, quatro mil e quinhentos Vinte e cinco arroba Vinte e cinco arroba Baixou o preço mesmo Isso aqui é do Leandro Carrodeira aqui, a mil e oitocentos reais, ó Aqui é do Antônio Liza A mil e oitocentos reais O gado bom E o preço tá melhor, Índia A mil e oitocentos reais É do Antônio Liza, do Zé Liza A mil e oitocentos reais Baixou o preço de vejo agora Ó, os garrotas aqui é a mil e duzentos reais Aqui ó Aqui é do Antônio Liza e do Zé Liza Também A mil e oitocentos reais É isso aí, ó Embaixou o preço aqui, ó Embaixou o preço aqui, ó Era de mil e duzentos reais Baixou pra mil e cem agora aqui, ó A mil e cem um pelo outro aqui, ó Baixou o preço aqui, é do Antônio Liza, ó De mil e ducentos, baixou pra mil e cem já Esse garrota preto aqui é mil e quinhentos reais Tá pedindo, ó E esse branquinho? Mil e seiscentos Mil e seiscentos A mil e seiscentos reais Mil e seiscentos reais A mil e seiscentos reais Ó, tá fazendo aqui a mil, ó Vendendo a mil Ó, bezerrinho aqui Do Júnior A mil, ó É O bezerrinho aqui é a mil, ó Bezerra boa aí A questão não é medo É que se a gente compra, a gente tem que vender É pra gente dar a mil e seiscentos reais Traz uma pela outra aqui, as bezerras Vou, vou, vou Vou, vou Isso aqui é do lucro Tem dez aqui, a mil e quatrocentos A mil e trezentos e cinquenta, ó Pronto A mil e trezentos e cinquenta, eles vêm, uma pela outra Filho, onde tem? Vinte e três, não vi, aí, ó Vinte e três, não vi a tua pa aí, quando eu vou aí, ó A mil e novecentos A mil e novecentos, abaixou o preço mesmo agora A mil e novecentos, ó Tem vinte e três Cada uma melhor do que a outra Tem vinte e três Essas novinhas aqui é do dado, ó A mil e novecentos, rapaz É mesmo isso Rapaz, é top mesmo Cada uma melhor do que a outra aqui Tem vinte e três Tem vinte e três, ó Beleza Beleza A mil e novecentos, ó Aí uma pela outra dá pra vender a mil e trezentos e cinquenta aí As fêmeas As vizinhas e as fêmeas aqui, uma pela outra a mil e trezentos e cinquenta Certo Aí se for uma só, aí tem de as baixas de itens Certo Tem de elas que é um preço melhor Sabe como é É, eu sei como é que é Uma pela outra a mil e duzentos e cinquenta Uma pela outra aqui, ó E tem três machos aí Agora essa é a mochinha Tem três machos aí A mil e... Tem de mil e duzentos e um... Certo Certo Isso aí A mil e duzentos e cinquenta os machos A mil e duzentos os machos Isso aí A mil e duzentos os machos Nove e oito e dois e meia e nove e trinta e cinco Alagoas oitenta e dois Isso Isso aí Só ligar e fazer um bom negócio aí É sim Esse cigarro daqui é do Marco A mil e quinhentos reais aqui, ó As garrotas top aqui, ó A mil e quinhentos reais A mil e quinhentos reais Essas aqui também é do Marco também, ó Essas vizinhas também, ó Essa é eles Agora esse momento aqui eu vou finalizando Só lembrando pra vocês que a feira aqui acontece É segunda-feira em Canarfecho de Freia e Damião Aqui fica no quilômetro cento e quarenta e cinco da BR-316 Canal Tinga Tisil Continue se inscrevendo no canal do Tinga Tisil Deixa aquele like aí pra fortalecer o maior canal E muito graças a todos vocês E assiste o canal do Tinga Tisil Valeu e até o próximo vídeo